Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caligrafia da Misa. E hoje, eu trouxe aqui mais uma vez pra vocês um vídeo, mas esse agora é muito legal, que é exercício de caligrafia pra coordenação motora. Então, você aí que treme quando vai escrever, esse exercício que eu vou passar é muito bom, tá? Então, você preste bem atenção, assiste o vídeo até o final e faça aí, pega um caderno, uma caneta e comece junto comigo. Eu já tô virando o caderno, gente, ó. Pegue o caderno, vamos começar a fazer o exercício. Vocês vão virar aí o caderno, mais ou menos, 45 graus, 35, tá? Até 30 pode ser. Mas, vira ele dessa forma, ele tá reto pra mim, vira ele. Se você tem, é, é, sempre escreve, não consegue escrever com ele inclinado, faça, então, dessa forma aqui mesmo. Só que tente fazer letra não inclinada, escreva com letra em pé. Se o seu caderno tá em pé, tenta aí fazer uma letra em pé, que é melhor aí na coordenação. É bem melhor pra você escrever e fazer os traços. Agora, se você gosta de uma letra inclinada, vai inclinar também o caderno, tá bom? Que vai facilitar bastante. Então, nós vamos começar aqui. Nosso exercício, é, o primeiro exercício que eu vou passar é bem legal também. Eu vou até colocar uma setinha aqui de onde que vocês vão começar, tá? Porque tem gente que tem dúvida também. E você vai seguindo aí, junto comigo. Pegue duas linhas do caderno. Primeiro, a gente vai fazer ele grande, e depois vai começar pequeno. Então, você vai fazer ele dessa forma. Letra inclinada, eu vou fazer. Você que escreve com o caderno em pé, já faz aí com letra em pé, tá bom? Não pode esquecer. Então, vamos começar. Esse exercício aqui, ó, vai até lá em cima, volta, e você vai verificar se estão ficando todos do mesmo tamanho. Perceberam? Vou colocar um pouquinho mais perto, pra vocês verem direitinho, ó. Pegue a caneta, como a gente tá fazendo letra grande, eu já ensinei pra vocês, já não posso te cansar de falar, porque é isso que vai ajudar na escrita. Pegue a caneta aqui, dois dedos, pra letra grande, ó. Nós estamos fazendo letra grande. Então, pegue aqui, dessa forma, na caneta, e já comece a fazer o exercício. Tente fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Não deixa a sua mão muito dura, assim, sabe? Verifica bem aonde que você começa o traço e aonde que você termina. Verifique lá, ó, também a ida lá na linha de cima, com a linha de baixo. Quando você vai fazer a outra onda, você dá uma olhadinha na onda anterior, pra você ver se fica mais ou menos igual. É isso também que vai ajudar você a melhorar a sua caligrafia. Você tem que, sempre que escrever, observar a letra anterior. Até pra você deixar do mesmo tamanho, tá? No mesmo padrão. Depois que você fizer esse exercício, fez devagar, você vai começar a fazer mais rápido. Até vou colocar aqui, ó. Rápido. Depois que você já terminou de fazer ele grande, você vai começar a fazer ele rápido, tá? Fez o exercício? Agora, nós vamos passar pra esse daqui, ó. Bem fácil também. Só que esse aqui, a gente só vai fazer o círculo, observando bem... Se ele tá na primeira linha, se ele não tá ultrapassando, ó. Que nem aqui, ultrapassou um pouquinho. Você vai tentar olhar bem o círculo e verificar se estão do mesmo tamanho. Isso vai ajudar também você a ter aí uma visão melhor das letras. E você também não vai tremer tanto. É incrível, gente. Esse exercício aqui, de você olhar bem o que você tá fazendo, é muito bom, tá? Sempre que você for escrever, dá uma olhadinha na letra anterior, pra ver se tá ficando tudo igual. Porque, às vezes, a gente tá escrevendo, mas tá escrevendo pensando em outras coisas, tá? Não tá observando a letra ou a palavra, o que você tá fazendo. Então, é muito bom você observar. Se você observar, você vai ter menos dificuldade. Gente, pode ter certeza. E depois, você também vai fazer esse exercício aqui um pouquinho mais rápido. Não é tão rápido, gente. É só um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque vocês terão aí que observar cada letra. Cada traçado que vocês vão fazer. Na verdade, aqui eu não vou fazer letra. Eu vou fazer aqui, como exercício de coordenação, é o traço, como que é cada traço, tá bom? E sempre você vai começar por aqui, ó. Tem gente que começa a fazer o círculo aqui, ó. Não vai começar assim, não. Eu vou colocar a seta, porque na escrita, gente, tem os lados que começam aí as letras, tá? Tem gente que tem dificuldade também, porque começa a escrever alguma letra, alguma palavra, do lado ao contrário. Uma hora eu vou explicar direitinho pra vocês, mas sempre você tem que começar a letra saindo do lado esquerdo pro lado direito, tá? Não assim, ó, se você for começar uma letra. Começar uma letra aqui, deixa eu ver. Ó, às vezes, quando a gente vai fazer caligrafia corporeplate, uma caligrafia mais bonita, a gente começa um traço fazendo aqui, ó. Né? Pra ficar bem bonito, eu fiz aqui o A, dessa forma, né? Esse A aqui não ficou bonito, não, gente, mas tudo bem. Ó, faz o A, sabe? E faz aquele monte de coisa que tem que fazer. Só que, pra caligrafia do dia a dia, e você escrever mais rápido, você tem que começar sempre de cá, ó, do lado direito pro lado esquerdo. Então, você vai ter que começar a fazer assim, ó, tá bom? Ó, o A, o B, ó, B maiúsculo, o C. O C, ó, tá vendo? Eu começo ele aqui, ó, mas indo pra lá também. Tá como se fosse indo pra lá. O D. Tão vendo? Tem sempre um lado que começa pra agilizar a escrita de vocês, tá bom? Uma hora eu vou passar um vídeo direitinho pra vocês entenderem e começar a escrever mais rápido. Porque tem gente aí que, às vezes, já tentou de tudo, mas não consegue escrever rápido. E é esse detalhe. Às vezes, começa a letra do lado que não é pra começar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu logo, logo, vou passar um vídeo desse também. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos fazer esse exercício aqui de coordenação. Como a gente tá escrevendo inclinado, então, vamos continuar, ó. Esse aqui. Tenta, gente, não tirar a caneta do papel. Só tira naquele caso que eu falei. Tá escrevendo, o pulso tá aqui, você tá escrevendo. Quando o seu pulso começar a ir pra lá, ele não tá reto dessa forma, foi pra lá, você posiciona a sua mão e começa novamente. Tá? Já fiz vídeo desse. Faz aí que você vai conseguir. Tá? Vai fazer esse exercício aqui também. E todos esses que eu tô fazendo, depois você vai fazer ele mais rápido. Pode fazer ele também numa linha só. Eu comecei fazendo com duas linhas aqui, bem grande, porque você tem que observar bastante o traçado e ver direitinho o tamanho de cada traço. Pra melhorar cada vez mais. Depois, você vai fazer de olho fechado, sabe? É uma coisa, é exercício. Começa de cá também, ó. Coloca a setinha, tá bom? Pra você não errar. Parece besteira, gente, mas ajuda muito, viu? Pode ter certeza. Se você fizer, estiver fazendo aí, ó, comece a fazer e comenta aí. Agora, eu vou fazer esse exercício aqui como se fosse o O, ó. O O maiúsculo. Tá vendo? Tenta parar aqui, mais ou menos, na segunda linha, o outro traço dele. E vocês vão observar, vocês vão fazer e deixar aqui, mais ou menos, do mesmo tamanho, a distância. Que isso aqui também, vocês observando tudo isso, vai ajudar também a vocês aí, padronizar a letra, deixar a distância certinha. Vai ficar tudo bem mais legal. Tá? Então, esse aqui, nosso quarto exercício. Como eu falei, esse aqui também começa desse lado. Tá? Agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui parece uma onda, né? Ó. Vai fazer dessa forma, deixa ali um pouquinho. Tá vendo? Aí, você sobressai aqui, ó. Dessa forma. Não precisa de ficar perfeito, não, gente. Só tenta fazer mais ou menos igual. Principalmente aqui, ó, nessas distâncias, nessa daqui. Porque já vai ajudar bastante também. Isso aqui, ó, pra quem talvez pulou o vídeo, é bom não pular, né? Mas, às vezes, acontece. Esses exercícios aqui ajudam você não tremer a mão. Vai ajudar muito você aí, que não consegue escrever. Só de alguém tá olhando, você começa já a tremer? Não. Você vai fazer várias vezes. Tá? Até que você consiga fazê-lo um pouco mais rápido. Pra ficar bem bonitinho, organizado. Depois que você começar a fazer as palavras, você não vai ter tanta dificuldade. Pode ter certeza. Quero que vocês comentem aí, o que vocês acharam, se vocês fizeram, tá bom? Ó, agora, nós vamos fazer aqui tipo um M, ó. Tudo emendado. Ó, só que eu vou começar a fazer ele inclinado aqui, que eu comecei em pé, que eu estava falando. Ó, dessa forma. Tenta ele pegar até lá em cima. Não deixa ficar muito longe aqui, tá bom? Esse aqui a gente começa daqui pra lá também. Você vê? Começa tudo jogando pra lá, ó. Pro lado direito. Agora, esse aqui também, eu passo bastante. Vocês já até fizeram bastante exercício desse aqui, com a letra L. Ó. Viu que o pulso já tá indo pra lá? Coloca, recoloca a sua mão e começa novamente. Tem que prestar... Gente, caligrafia é prestar atenção e olhar os detalhes. Às vezes, vocês não conseguem, porque vocês estão escrevendo ali, mas só tá preocupado em melhorar a letra. Mas não tá aí prestando atenção nos detalhes. Então, tem que prestar atenção em tudo aqui, ó. Nas escritas. Aqui também, ó. Nos espaços. É isso que vai ajudar vocês. Tá? Agora, nós vamos fazer esse aqui. Ó. É um S grandão. Só que ele faz umas coisas assim, ó. Tá vendo? Ó, o meu não tá ficando tudo igual. Ó. Vou fazer ele mais fácil aqui pra vocês. Faz tipo um S. E só faz essa voltinha aqui, ó. Que isso aqui já vai ajudar. Porque senão, aquele S ali fica muito difícil pra vocês fazerem. Aí, vocês vão prestar atenção aqui, ó. Nesses espaços aqui. E vai seguindo direitinho, ó. Faz assim. Chegou lá em cima, desce. Aí, faz a voltinha do S. Chega lá em cima. Faz essa volta. Desce. Faz a laçada. Então, assim fica mais fácil pra vocês, tá? Eu tava fazendo do outro jeito lá. Mas ia confundir. Então, fica dessa forma. Começando aqui também. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui. Tem a letra R. Ó. A letra R. Grande. Só que não vai ter voltinha lá, ó. Só vai fazer assim, ó. Presta atenção aqui e faz igualzinho. É difícil, ó. É. Tá vendo? Aqui eu fiz reto. Mas, como eu tô com o caderno inclinado, minha letra é inclinada, eu vou treinar ele... Inclinado. Não pode esquecer disso. Porque eu começo a conversar. Por isso que eu falo, gente. Caligrafia tem que prestar atenção. Na hora que você tá treinando. Tá? Prestar atenção. E fazendo o exercício de coordenação, toda vez que você for fazer alguma coisa, você não vai esquecer. Se você pegar todo o contexto direitinho, você não vai esquecer. Tá aqui pra lá também. Tá? E também, gente, ó. Que a gente sempre usa o tracinho. Tá? Ó. O tracinho. Tenta fazer ele mais reto e deixar aqui mais ou menos no mesmo espaço. Tá? E esse daqui também, ó. Que é bem legal. É um morrinho embaixo, morrinho em cima. Ah, acho que eu já passei, gente. Não. Então, esse aqui, ó. Nós já passamos. É esse aqui, ó. Faz assim. Depois vem e faz ele assim. Esse aqui é bem esquisitinho. Ó. Tá? Esse aqui, se vocês não conseguirem, não tem problema. Mas ele é legal, porque ele emenda aí, ó. As duas formas. Aí, de escrita, tá? Vamos dizer que figura. Tá bom? Então, isso aqui vai ajudar bastante vocês. Então, como eu falei, exercício de coordenação motora pra ajudar você aí não tremer a mão. Se você tem dificuldade, faça esse exercício aqui, que vai ajudar bastante. Sempre seguindo aqui as setinhas que eu coloquei, que é de onde começa, tá? De onde começa, onde termina. Faz direitinho. Fez os exercícios todos? Aí, você sim, vai fazer ele. Você vai fazer ele rápido. Tá bom? Então, é esse exercício aqui que você tem que fazer. Siga direitinho aí. Deixe no comentário se você fez. Eu quero muito saber se tô ajudando vocês. Isso é muito importante pro canal. Porque vocês aí dizendo se tá conseguindo, eu vou continuar com os vídeos, tá? Conforme se o vídeo não tiver dando resultado, não adianta ficar colocando aqui mais nada pra vocês, né? Porque eu tento ajudar vocês, mas vocês aí tem que dizer também se tá ajudando realmente. Ou se não tá, pra eu poder melhorar mais também e ajudar vocês. Tá bom? Eu quero saber o porquê dos porquês, tá? Porque eu quero ajudar vocês. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.